E finalmente eu me livrei das amarras do fone de ouvido, porque nessa Black Friday eu comprei o meu fone de ouvido Bluetooth! E eu vou mostrar pra vocês qual que eu escolhi e vou falar por que que eu escolhi esse fone de ouvido. Se vocês compraram um celular novo, ou o S20 FE, ou mesmo o Note 20, que é o que eu tenho, você percebeu que mudou a entrada do fone, né? Antigamente era essa entradinha aqui assim, ó. Lembra? Que é a entrada do buraquinho, quem tá aqui no canal faz tempo sabe que eu falo a entrada do buraquinho. E agora essa entrada aqui, compridinha, que é a mesma do carregador. Qual o problema disso? Você tem que ficar escolhendo entre carregar o celular ou usar o fone de ouvido. Não é uma coisa legal. É esse daqui que eu tava usando antigamente. Qual marca que era esse aqui mesmo, amor? É esse daqui, ó, gente. É o Mi. É o da Mi, esse aqui? Acho que isso é marca. Não, esse daqui é Halo. Ah, Hilo. Hilo, Hilo. Muito bom. Hilo ou Halo? Ah, não sei. Coloca aqui nos comentários. Mas é bom esse fone. Muito bom esse fone, gente. Olha, a entradinha pra carregar aqui. E eu tô usando, a gente tá batendo um tempão. Ele não estraga, ele cai o tempo todo e não estraga. E o som eu acho muito legal e o preço, o custo-benefício desse fone é maravilhoso. Porque ele custou acho que R$150,00 na época que a gente comprou. R$120,00. R$120,00, R$150,00. Então, é uma opção aqui pra quem não quer investir muito no fone de ouvido. Vamos fazer o unboxing do meu novo Galaxy Buds Live, que chegou hoje. Se você quer conferir tudo isso, continua assistindo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou a Bec Moraes. Sejam bem-vindos ao meu canal. E o que você comprou na Black Friday, eu quero saber. Coloca aqui nos comentários pra mim. Eu comprei um Galaxy Buds, gente. Eu já tava querendo faz tempo comprar esses Galaxy Buds pra usar com o meu novo Note 20. Porque, como eu já falei no começo do vídeo, não tem entrada, né? Aquela P2. Então, eu tenho que ficar escolhendo entre carregar e usar o fone. Então, eu decidi comprar o Buds. A Galaxy tem três modelos de fones de ouvidos. Se você for lá pesquisar, você vai achar três. Tem o Buds Live, que é esse que eu comprei. Vou mostrar pra vocês qual que é. O formato de feijãozinho. Tem o Buds normal e o Buds Pro. E eu acho que são esses modelos, né, amor? Não sei. Eu acho que são esses modelos. A diferença é que... Eu vou colocar foto de todos eles aqui pra vocês. Mas é o formato. E esse daqui não tem aquela borrachinha que entra dentro do ouvido. E eu não gosto daquela borracha, gente. Se você acha que a borracha é melhor porque isola, talvez seja. Mas eu não gosto de ter um negócio enfiado dentro da minha orelha. E eu prefiro que ele fique, assim, só encostado. Que é o formato desse meu aqui que eu comprei, né? Então, a gente vai abrir. Enquanto eu vou abrindo, eu já vou falar pra vocês quanto que eu paguei e onde que eu comprei. Então, bora lá. Eu comprei o meu na Black Friday. Quanto que foi a Black Friday? Só pra eu me situar aqui. Foi sexta-feira. Foi na sexta-feira, porque é a Black Friday, entendeu? E aí, chegou hoje, segunda-feira, super rápido. Comprei na Submarino. E um grande problema, gente. Não sei se vocês foram comprar fone de ouvido na Black Friday. É que tem uns valores muito distoantes nesse fone de ouvido aqui. Tem alguns sites que tá R$300. Tem outros sites que tá R$60, que é o caso da Shopping. Que é claro que é pirata, né? Mas, o que que eu achei? Eu fiquei com muita dúvida na hora de comprar. Fiquei com um pouco de medo de comprar em alguns sites que estavam muito baratos. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o valor da Samsung e fui num site que tivesse mais ou menos o mesmo preço. Que, no caso, era Submarino. Que foi onde eu comprei o meu. E eu paguei nele, gente. Com todos os meus cupons e descontos que eu uso. É R$369. E eu achei o preço super legal. Porque na própria loja da Samsung tava por R$400, R$450. Então, eu acho que R$369 tá ótimo. É um fone de ouvido um pouco mais caro. Sim. Mas a qualidade é sensacional, viu, amor? Porque eu já usava o Galaxy Bud do meu irmão. Meu irmão comprou o Bud primeiro. Depois eles trocaram pelo Pro. E era maravilhoso. Então... Ai! Eu sou deus. Ai, esse daqui! Ai, gente, maravilhoso. Ó, super original. Veio aqui, ó, lacradinho com todos os negócios da Samsung. Então, ó, Submarino tá de parabéns. Tá tudo certinho, ó. Esse negocinho aqui. E é esse daqui que eu comprei. Eu comprei esse da cor bronze. Ai, tô muito feliz. Olha que bonita, amor. Nossa, combina com a sua pele. Então, vamos lá. Eu vou abrir, hein, com vocês. Eu comprei, então, na cor bronze. Vamos mostrar aqui certinho o que tem aqui atrás, ó. Ele tá falando aqui que é ergonômico. É, a bateria dura de 6 a 21 horas. Não sei se dura tudo isso mesmo. Acho que não, né? Meia conversa. Não, 6 deve ser o fonezinho. 21 horas são as recargas que coloca na caixinha dela e dá 21, entendeu? Ai, ainda bem que você tá aqui pra me ajudar, amor. Ele tem o triplo microfone para chamadas claras. Ó, amor, você viu que legal pra você falar no microfone? É ótimo, eu tava querendo isso. Sabe o que eu vou testar aqui com vocês, gente? Se ele funciona como um microfone, pro som ficar ainda melhor aí pra vocês. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos testar. E... Vem com todos os selos. E vem com cancelamento de ruído ativo. O que eu tenho pra falar sobre esse cancelamento de ruído que eu já pesquisei na internet? Que como o formato dele não é aquele que entra dentro da orelha, ele não é tão eficiente quanto os que entram dentro da orelha, né? Porque aí tapa direitinho. Mas pra mim, gente, não ligo muito pra esse negócio de ruído. Na verdade, eu até gosto de ouvir o som de fora pra não ficar surda. Senão eu me sinto surda. Olha aqui, veio tudo certinho. Ó. Então... Tantantantã! Momento satisfatório. Vai devagar, que você costuma fazer. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Tantantã! E aqui também veio aquela... Acho que é o manual de instrução aqui dentro. Vamos ver se vem alguma coisa diferente. Ah, é só o guia rápido e... É, o guia rápido, né? E ele está aqui. Vamos tirar ele aqui. Olha que bonitão. Veio assim, nessa caminha aqui. E ele veio dentro desse papelzinho de seda. Olha que maravilhoso. Ai, eu abrindo do lado errado já. Gente, olha que bonitinho! Parece um negócio de pancake. Tradinha pra carregar ele. Já é a nova, viu? Que é a que eu tenho aqui. Do meu Note 20. E olha, já saiu a luzinha aqui quando eu tentei abrir. E... Tantantantã! Ai, é maravilhoso! Olha isso! Espelhado até o negócio de tão perfeito que é. Vocês estão se vendo ali? Aposto que sim. Tá boa. Eu vou tirar um aqui pra gente ver como que é. Ó! Olha como que ele é. Então, ó. Ele é esse formatinho aqui de feijão. E como vocês podem ver, o som vai sair por aqui, viu, gente? Então ele não vai entrar lá dentro, igual aqueles fones que são intra... Como é que é que fala, amor? Intra auriculares. Intra auriculares. Intra auriculares, que são esses da borrachinha. Então eles entram dentro da orelha. Esse aqui ele vai ficar só por fora. Eu acho que o modelo da Apple também é assim só por fora. Então eu acho que eles quiseram fazer mais ou menos nesse estilo. E essa borrachinha que tem aqui em cima, ela é pra segurar na orelha. Então eu vou colocar aqui. Ó, a diferença. Esse aqui é um intra auricular, né? Que, ó, tem uma borrachinha. Ele vai entrar lá dentro do canal auditivo. E esse daqui, ele vai ficar só encostado essa parte aqui. Cadê? Só vai ficar encostado essa parte aqui e não vai entrar lá dentro. Eu vou colocar ele aqui na minha orelha. Espero que esteja limpa. Será que eles vão ver minha cera? Será que esse aqui é o lado certo? Não tem problema com o lado do fone. Será que cabe na sua orelha? Right. 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 Será que cabe na sua orelha? Right é pra cá, né? Right é direita, exato. Aqui, né? Então tá, o right é nesse lado aqui, ó. Aí ele disparece a esquerda, mas é a direita. Aqui. Ó. Entrou certinho. Ficou perfeito. Cobo. Cobo ficou perfeito. E ele tá super... Firme. Firme. Tá muito firme. Porque os outros, gente, é aquele que... O dele mesmo me empresta aqui rapidinho. Deixa eu pegar o esquerdo pra você. É, eu coloquei um só pra mostrar. Todos esses daqui, eles soltam da minha orelha e eles caem no chão. É um grande problema com esse fone de ouvido. E esse aqui, ele tá super preso. Ó, eu posso balançar, sacudir assim. Joga o cabelo. Joga o cabelo. Não sai, ó. Não sai. Ele nem começa a desgrudar. Esse outro aqui, eu tenho essa sensação que ele só segura pelo... Pelo... Não sei se é porque a borrachinha talvez seja muito grande. Mas tem uma hora que ele começa a soltar e ele cai da orelha. Ó, ele não encaixa tão bem, ó. Eu vou apertar ele aqui, ó. E ele começa a subir pra cima conforme vai... Sei lá, minha orelha parece que expulsa esse tipo de fone de ouvido. Gente, ó, eu só abri a caixinha e o meu tablet já apareceu aqui o negócio pra conectar. Você acredita nisso, amor? Nossa, é muito integrado, né? Não fiz nada, eu não precisei nem... É muito integrado, o meu celular também tá ficando... Gente, o bluetooth tava desligado e ele apareceu a mensagem aqui pra conectar. Vou ver como que é. Olha aqui, olha aqui. Ó, e o bluetooth do tablet tava desligado, já apareceu aqui. Vou colocar aqui e já vou conectar com eles. Galax Conectar. Nossa, é muita integração, hein? Será que já conectou? Nossa, é muito top isso. Ah, o Galaxy Veiable, ó, que apareceu aqui. Esquerda tá com 7%, ele não tá carregado, lógico, né? Porque eu acabei de... Tá aparecendo isso. Isso eu nunca vi em nenhum outro canal. Olha que legal! Tá instalando, acho que o aplicativo do Galaxy aqui no tablet. Permitir, vamos, durante o uso. Wearable. 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 Ó, tá carregando, 14 MB, Buzz Live, baixando o software. Nossa, que coisa louca. Ó, apareceu isso aqui, gente. É pra concordar com as políticas, eu vou concordar. Continuar. Permitir. Permitir pra chamadas. Permitir, 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 permitir. É Buzz Live, ok. Ó, apareceu isso. Como usar os fones de ouvido, certifique-se de colocar no ouvido esquerdo e direito nos ouvidos corretos, com o alto-falante virado para dentro e ajuste correto, oferecendo o melhor som e cancelamento ativo. Então, eu acho que tá certo. Eu vou colocar os dois lados pra gente testar aqui, ó. Então, você tem que prestar atenção que essa parte aqui da gradinha tem que ficar pra dentro do ouvido, tá? Não é a borracha, a gente tá tão acostumado com a borracha. Entendi, tudo pronto. O mais legal é que tava desligado o meu Bluetooth quando ele apareceu a mensagem. Ó, ele tá aparecendo ali que eu tô com 11% de bateria nos buds. Confira as dicas. Olha, tem cancelamento de ruído, controle de toque. E tem essas opções aqui, ó. Configurações de fone, buscar meus fones. Eu acho que quando eu perder ele em algum lugar. Então, vamos lá. Vou colocar o cancelamento de ruído pra ver se dá diferença. Coloquei. Cancelamento de ruído. Bom, não tô percebendo muita diferença, não. Não sei se eu tô falando mais alto, se eu tô falando no mesmo tom. Ai, mas eu ativei aqui. Agora eu vou testar uma música. Colocar alguma coisa para tocar aqui. Música aqui, pra eu escutar. Não tá funcionando os dois lados. Será que o outro tá sem bateria? Ah, não. Agora foi. Olha lá. Ah, que aconteceu. O outro tá sem bateria mesmo, ó. Gente, então o que eu vou fazer é esperar carregar um pouquinho pra vir testar os dois aqui com vocês. Porque senão não vai dar. Aproveitando o que Jesus vai fazer, olha, mostra que ele carrega na indução. Vamos lá. Eu tenho aqui o carregadorzinho de indução. Bem velhinho e surrado. Bem velhinho e surrado, como vocês podem ver. Vamos ver se ele carrega aqui na indução certinho. Ó, carregando, gente. Legal, hein? Ó, tirei. Desapagou a luz. Ó o ledzinho vermelho. Ah, que legal. Carrega na indução. Então eu vou deixar carregar aqui um pouquinho e depois eu venho testar ele. Porque o mundo não tá funcionando. Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês o resto das coisas que veio aqui na caixa. Vem essa caixinha aqui. Vamos ver se vem alguma coisa aqui, se não vem. Ó, não vem sim. Ai, que legal. Vem um carregadorzinho. Deixa eu ver. Ai, mais um cabo. Como eu vou ganhar cabo. Como eu tô precisando de um cabo original. Não, esse cabo é meu. Você perde todos os seus cabos. Olha, gente, mais um cabo. Que ótimo. Um cabinho desse tipo aqui, ó. Tipo C. Tipo C. Bem grandinho até, hein. Acho que é um pouco menor que o do meu Note 20. Legal, né amor? Vem um cabo. Ótimo. E olha, vem mais esse negocinho aqui, ó. Vou tentar mostrar pra eles. Tá vendo? Vem os negocinhos aqui, ó. Deixa eu ver o que é esse negocinho. Ó. Ah, são as borrachinhas, ó. Ah, borrachinhas do Tony. Pra trocar aquelas borrachinhas que vem na parte de trás. Você não vai tirar, né? Já tirei, só pra mostrar pra eles. Ó, sabe essas borrachinhas aqui? Ela veio sobre essa lente, ó. Tá vendo? Cadê? Tá aqui, ó. Vem pra trocar essas borrachinhas. Eu não vou mexer, lógico. Mas legal que veio sobre essa lente, né? Já tava aqui, olhando, né, as configurações. O que tem, o que não tem. Uma coisa bem legal, ó. Que enquanto tá carregando, eu posso conectar ele, né? Ao meu aparelho. Pra conectar, se você não abrir, ele não conecta. Então você precisa abrir ele. Eu vou abrir aqui, ó. Você só abre ele. Já conecta aqui com o seu aparelho. Aí uma coisa bem legal que você consegue acompanhar, gente. Quanto de bateria tem em cada coisa. Olha, o lado esquerdo tá com 20, né? O L. E o direito tá com 5%, que é o que veio descarregado, que tava dando problema. E a base dele tá com 76%. Então, no caso aqui, se eu quisesse deixar ele só carregando pela base, daria tranquilamente que tá com 76%, mas eu vou deixar ele carregando aqui no carregador pra ficar tudo certinho. Tem controle de toque esquerda. Vamos ver o que que tem. Ó, tem a opção de cancelamento de ruído ativo. Ativar o Bixby, né? E diminuir o volume do fone. Legal. Direita, as mesmas coisas. E também eu tenho a opção aqui de bloquear os toques pra não ficar ativando sozinho quando tiver, né? Bater o dedo, alguma coisa assim. Bem legal. Configurações de fone de ouvido. Vamos ver o que que tem. Ó, eu posso mexer no equalizador, ó. Tem ler notificações em voz alta, né? Quando chega a notificação, a Bixby. Não sei se é assim que fala, mas a pessoa da Samsung, a voz da Samsung fala com você o que tá acontecendo. Ó, tem todas essas opções aqui, ó. Alarme, resumo, chamadas perdidas, resumo. Muito legal, gostei. Tem ativação de voz do Bixby, né? Quem usa o Bixby vai gostar disso. Isso, conexão direta de fone de ouvido. Vamos ver o que que é isso. Altere rapidamente para aparelhos próximos, sem desconectar seus fones de ouvido, nem ativar o modo de pareamento. Isso funciona em qualquer aparelho próximo que seja conectado à sua Samsung Account. Até mesmo se ele nunca tiver feito o pareamento com seus fones de ouvido antes, e também com outros aparelhos. Então, eu acho que se eu tiver conectado aqui no tablet e quiser alterar pro meu celular, acho que ele faz isso automaticamente. Bem legal, né? Lábis. O que que é essa opção Lábis? Vamos ver. Tem o modo jogo e aliviar a pressão com o som ambiente. Olha que legal! Aqui, ó. Isso pode evitar uma sensação de obstrução ou compressão quando você não está usando o cancelamento de ruído ativo. Vamos testar depois. Gente, eu acho que se eu for fazer tudo, testar todas as opções aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, o que que eu vou fazer? Vou testar aqui o básico com vocês pra ver se o som é bom, se o áudio... E se o microfone vai funcionar direito aqui no vídeo. E aí, depois, eu faço um outro vídeo de review um pouco mais detalhado, porque ele acabou de chegar, então ainda não deu tempo de eu testar tudo, né? Se você quiser esse vídeo de review, já deixa o like nesse vídeo aqui pra eu saber que vocês gostaram e tem interesse em ver um review mais completasso. E é isso. E eu também tenho aqui, gente, a opção de restaurar, né? Ele restaura todas as configurações, a acessibilidade... Ah, tá pra escolher o balanço da esquerda pra direita, ó, eu posso escolher isso. E aí, a atualização que eu vou ter que fazer aqui, que ele tá pedindo uma atualização, e é isso. Agora, o outro lado... Agora, esse lado aqui que não tava conectando, conectou. Os dois estão conectados, já fez até o barulho. Vou colocar algum áudio aqui de música pra eu escutar. Vamos ver se ele cancela bem os ruídos. Deixa eu ver se tá ligado. Ó, vou ativar o cancelamento de ruído. Ativou e fez um super barulho. Aumentar um pouquinho. Eu acho que funciona muito bem o cancelamento de ruído, porque eu tô quase não conseguindo escutar a minha própria voz. Deixa eu ajeitar ele melhor na minha orelha. Deixa eu ver se eu bem... Ô, amor! Nossa, ele funciona, que eu não tô conseguindo escutar a minha própria voz. Fala comigo! Oi, tô falando com você. Você tá me ouvindo? Nossa, quase nada. E você tá ouvindo o som do... Eu escuto você, vou, 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 vou. Você tá falando muito alto. Funciona. O cancelamento de ruído funciona super bem. Já tava super aprovado. Deixa eu te falar. Você tá ouvindo o barulho dos ventos? Parei. Você tá ouvindo o barulho do vento lá fora? Com a música, não. Agora que eu parei de tocar, eu escuto um pouquinho. Põe a música. Mas não tão alta. Põe mais baixa essa música. Ah, eu tenho que clicar com a música. Começou? Não, com a música eu não escuto nada. Nem a moto que passou lá? Não, escutei. Nossa, uma moto que passou forte lá embaixo. Não escuto. Vou tentar abaixar um pouco mais aqui. Abaixei. Vamos ver. Olha só, você tá ouvindo a minha voz. Você eu tô escutando. Tá ouvindo o vento? Não. O vento não tá escutando. Nossa. E a moto tá ouvindo? Hã? A moto você tá ouvindo? Não. A moto que passou? Muito legal. E ele não enfia dentro da orelha. Então eu achei ótimo cancelamento de ruído. Não achei que é ruim, não. Eu vou testar agora, gente, o microfone aí pra ver se melhora o áudio pra vocês. Isso, eu só vou conseguir ver depois que eu terminar a gravação do vídeo. Então eu vou pausar e vou... Bom, gente, conectei aqui os fones de ouvido no meu celular. Então a gente tá gravando e eu tô usando o microfone do fone de ouvido. Me fala aqui nos comentários como que vocês estão me escutando. Se você tá achando que tá melhor, se não tá melhor. Eu não vou saber ainda. Eu vou pausar esse vídeo e vou escutar pra ver se ficou bom o áudio, né? E aí eu volto aqui pra falar o que eu achei. Mas não sei se eu vou conseguir gravar sim, porque ele cancela o ruído mesmo. Então eu tenho que falar até mais alto. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Quando eu fui conectar no meu Note 20, ele pediu pra eu deixar pressionado os fones de ouvido. E aí ele fez um barulhinho, tipo, um vento, assim, tipo, vum. E aí cancelou o ruído todo em volta e, tipo, eu consegui perceber a diferença. Então isso eu achei bem legal. E agora me fala aqui o que vocês estão achando do áudio com o Buds. Se tá melhor, se não tá, se tá aparecendo abafado. Então me fala logo aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Pronto, agora voltamos sem o fone de ouvido. Eu desconectei ele. Gente, eu percebi que o vento atrapalhou muito. Eu acho que o Buds talvez tenha captado um pouco mais barulho do vento do que só com o celular. Então vocês colocam aqui o que vocês estão achando. Agora tá só com o celular o áudio. Só que como o vento tá, às vezes, diminuindo, às vezes aumentando, eu não tenho certeza absoluta disso. Porém, eu acho que o áudio da minha voz mesmo, no Buds, ficou um pouco mais nítido. Então vocês escutem aí, se você voltar agora um pouquinho pra trás, quando eu tô com o fone, agora eu estou sem, você vai perceber a diferença certinha, né, depois da minha edição aqui. E eu não vou conseguir perceber tanto essa diferença agora. Mas eu achei que o áudio talvez com o fone tenha ficado mais nítido. Só que eu acho que ele capta tanto som que ele captou um pouco mais o vento do que o celular mesmo. Então é isso. Fiz o teste agora do microfone com vocês. Mas eu achei que ele não fica aquele som abafado, que consegue escutar muito bem com o microfone dele. O cancelamento de ruído é perfeito. Eu achei que eu fiquei completamente surda quando eu tô com ele. Eu coloco ele e fico meio surdo. Gente, outra coisa aqui que eu acabei de descobrir mexendo é que eu tava triste, porque eu achei que não tinha aqueles pontinhos que mostravam quanto a bateria tava, se a base tá precisando carregar ou se ela não está. Achei que ia precisar ficar olhando no celular o tempo todo, porque o outro fone que eu mostrei pra vocês, eu vou colocar a fotinha aqui pra ele porque meu marido tá usando, ele tem os três pontinhos e aí, né, você sabe se tá no meio, se tá metade da bateria e aí você precisa carregar. E eu descobri que esse daqui também tem isso, só que é um pouco mais sofisticado, digamos assim. Vou colocar um print da tela do meu celular, que mostra como você saber se a bateria precisa carregar ou não. Mas, ó, colocando pra carregar, a luz tá vermelha. Quando tá na metade da bateria, vocês podem ver aqui na fotinho que a luz vai ficar amarela e quando ele tá carregado, a luz fica verde. Então tem sim esse meio, né, pra você descobrir se precisa ou não carregar a sua caixinha. Eu achei bem legal isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer, coloca aqui nos comentários pra mim, porque aí eu faço um outro vídeo respondendo, ou eu respondo vocês aqui mesmo nos comentários. comentários, deixa o seu like pra eu saber que você gostou desse tipo de vídeo e trazer um review aqui mais detalhado pra vocês, trazer mais vídeos desse tipo. E se inscreve no canal pra ajudar a gente a chegar a 4 mil inscritos logo. Estamos quase em 4K e com a sua ajuda eu tenho certeza que a gente chega lá. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo, um beijo, um beijo.